Eu quero a minha plateia de pé, recebendo com muitos aplausos para essa nossa estrela internacional, mega sucesso na Europa, ela que é apresentadora, cantora, empresária, veio lá de Portugal especialmente para cantar no palco do nosso Hora do Faro, vai ser lançada para todo o Brasil, Kátia Aveiro! Seja muito bem-vinda! Olha que linda que é que está! Que prazer te receber no palco! Olha a Kátia aqui, gente! Dá um beijo nela! Ei, Rodriguinho! Bom, fiquem vocês dois aqui. Em primeiro lugar, estou muito feliz de finalmente você estar no palco do nosso programa, né Kátia? É um prazer, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada ao Brasil, sou muito fã, tu sabes. Obrigado! Ó, Kátia você tem hoje aqui, você vai lançar tua carreira aqui no Brasil, né? E esse menino aqui, que tem um coração de ouro, ele tem um desafio aqui, que não é fácil. Ele vai ter que dançar a sua música para ser aprovado pela nossa plateia. Você viu a história desse menino, né? Vi sim, vi. É uma história... Muito emocionante. É emocionante, né? É verdade. Eu tenho um filho com o nome dele, com o teu nome, Rodrigo. Pois é, você também tem um filho chamado Rodrigo. Tenho. Aí que beleza! Tá vendo? Então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. É verdade. Então sua torcida vai ser mais do que especial? Eu vou torcer por eles! São três Rodrigos, então? São três Rodrigos. Agora tem uma outra coincidência nessa história aqui, que é... Olha que coincidência. É... Você nasceu na Ilha da Madeira, não é isso? É verdade. Pois é, a Ilha da... A Ilha da Madeira... Quem que nasceu na Ilha da Madeira? Pera aí, pera um pouquinho. A Ilha da Madeira não é o mesmo lugar onde nasceu o... Cristiano Ronaldo. É? É. Gente, é muita... Gente, não é possível, é muita coincidência, né? Quer dizer que você nasceu, então, na mesma ilha que o Cristiano Ronaldo. É verdade. Muita coincidência. Só gente talentosa, né? Só gente talentosa lá, né? É isso aí. O maior jogador de futebol do mundo, agora aqui uma super cantora, estrela internacional. Deixa eu fazer uma pergunta. É... A Ilha da Madeira é pequenininha, né? É... 350 mil habitantes. E você já teve, assim, oportunidade de um dia encontrar esse grande craque? Já, algumas vezes. Ah, já encontrou? É, eu vou muitas vezes ver os jogos de futebol e tudo. Ah, às vezes você vai assistir os jogos dele. Sim. Ele anda muito lá pela Ilha da Madeira, não? Não, vai no Natal... Anda na Espanha. No final do ano. Na Espanha? Também vou muito em Espanha, encontro. Ah, e ele é legal, ele é bacana? É simpático. É simpático? É, é muito boa pessoa. Você já teve com ele algumas vezes? Já, já teve essa sorte. Ah, já teve essa sorte. Caramba, ela conhece ele. Bom, então, assim, vamos fazer uma coisa, então. Você está pronto para o desafio? Estou. Eu vou te dar um minuto para você correr ali e se trocar. Vai lá se trocar. Vai lá, corre, corre, corre. Vai botar a roupa da dança. Vai botar a roupa da dança. Pode ir lá, pode ir lá. Agora, Kátia, você está fazendo um maior sucesso na Europa, né? É verdade. Nós nos encontramos num show da Simone Simária, não foi? E aí, daquele dia para frente, a tua carreira fez assim, né? Graças a Deus. Tenho colhido os frutos daquilo que eu plantei esses anos todos. Como vocês sabem, eu venho de uma ilha muito pequena. E não foi fácil vencer no continente, em Lisboa. E então sair de Portugal foi mais complicado. Mas graças a Deus. Eu estive num programa espanhol, em Espanha, em Madrid. Tive sorte de ganhar popularidade. Mostrei as minhas músicas, comecei a cantar em espanhol. E estou aqui. E é verdade que você está fazendo um show em vários países? Sim, tive... O mês passado estive nos Estados Unidos, Grécia, Paris, Londres, Egito. E a música está tocando, né? Muito, né? Estava atendendo em todo lado. É, deixa eu só... Ele está fora do estúdio, se trocando? É, então ele está fora do estúdio, eu posso falar aqui. É, vou contar... Posso contar para eles? Tá bom. Ó, vocês têm que guardar segredo. Vocês têm que guardar segredo. Quem é o maior ídolo do seu filho? CR7, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Quem é o maior ídolo do seu filho que ele chora só de falar nele? Cristiano Ronaldo. Quem? Cristiano Ronaldo. Pois é. Sabe quem é essa moça? Cátia Aveiro, além de uma grande cantora, empresária, apresentadora, sucesso na Europa, e agora no mundo todo, e agora no Brasil, né Cátia? É isso aí. Ela é simplesmente irmã do Cristiano Ronaldo e está aqui no palco hoje para ajudar a fazer a surpresa mais linda que o Rodriguinho, mas acho que nem passou na cabeça dele, nem passa na cabeça dele quem ela seja, e muito mais o que vai acontecer daqui a pouco, né Cátia? Eu estou emocionada. Eu que estou emocionada de ter você aqui no palco, e eu quero te agradecer pelo coração enorme que você tem, pelo coração enorme que o seu irmão tem, não é à toa que ele é um ídolo que todo mundo ama, é um cara que ajuda muita gente, e nem divulga isso, porque ele ajuda, porque ele ama mesmo, e eu queria te agradecer, antes de qualquer coisa, pelo teu coração também, de estar aqui, de topar vir cantar aqui, e principalmente fazer o que você vai fazer daqui a pouco também para o Rodriguinho. É uma honra. Obrigado, de coração. Obrigada, Iô. Obrigada. Obrigada. Bom, então chegou a hora, meu Deus do céu, vocês não sabem o que que ela trouxe, vocês não sabem o que que ela trouxe para o Rodriguinho, ele vai ter um, teu filho vai ter um treco, cara, seu filho, teu filho, cara, teu filho vai ter, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Rodrigo, primeiramente eu queria agradecer a ela, de novo, mais uma vez ao João, o pessoal da produção, a você, sou seu fã, entendeu, e ele vai falar até o ano que vem, o outro, o outro, e a fogo, ele vai falando. Tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu, mas tudo isso está acontecendo, porque ele merece, ele entrou, ele está ali, mostra, ele está se preparando ali, está se preparando ali, mostra, mostra, ele está se preparando, nós temos que mudar o assunto. Bom, muito bem, deixa eu ver como você está bonito, Rodriguinho, deixa eu ver, que isso, cara, olha o cara, vem cá, vem cá, olha a estica do cara, está pronto para dançar? Estou. Mas vai dançar direito? Vou. Vai soltar o molejo aí, não vai? Vou. Plateia, vocês vão julgar, hein, todo mundo presta atenção, porque agora é tudo ou nada, você já começa no palco ou você vai entrar depois? Vou entrar. Ah, você vai entrar, então fica aí, fica ali do lado, fica ali do lado dos nossos bailarinos, porque agora, Cátia, estou muito feliz, estou muito feliz de ter você aqui no programa, canta sua música para o Brasil, estou muito honrado de poder lançar essa tua carreira aqui no nosso país, eu tenho certeza que assim como está fazendo sucesso na Europa, no mundo todo, não vai ser diferente no nosso país, tá bom? Obrigada. Então, com vocês, no palco do Hora do Faro, atração internacional, Cátia Aveiro e o Rodriguinho dançando a música dela, solta o som. Cátia Aveiro e o Rodriguinho dançando a música. 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 Tchau, tchau.